Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 75 processos da pauta número 141 na terça-feira, 27 de setembro. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador-geral de contas Henrique Pandim também participaram remotamente. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processos seletivos e balanceitos. A pauta completa de sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. E mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.